Bem batida no arame, nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma informação que eu acho bem legal, bem interessante. Como que você pode colocar o arame, considerando que o arame já esteja pronto, deixado, do jeito que você quer que esteja, e colocar na verga do seu brimbalme. Vou mostrar algumas formas, utilizar o alicate e também sem utilizar o alicate. Então vamos lá, eu peguei aqui pedaços de arame, para você entender. A primeira forma, qual seria? Vou pegar o brimbalme aqui. A primeira forma seria assim, eu vou lá, já que eu tenho que colocar o arame no brimbalme, eu pego aqui, usando o brimbalme também, vou torcendo sempre, pessoal, quando eu faço isso, eu vou fazer isso. Então eu vou fazer um X aqui, só que eu vou dobrar sempre para cima, para frente. A forma que eu faço, não estou falando que isso é regra não, hein galera. Talvez você faça diferença, seu mestre. E vai girando, buscando, deixar o mais rente possível aqui, as voltas. Não deixa ela dando voltas longe não, é uma quase que em cima da outra. E vai dando a volta. Deu um número de voltas suficiente, umas 4, 5 voltas. O que você vai fazer? Você vai girar para frente, girar para o lado, voltar ele, forçar o contrário, forçar para lá. Forçar para cá. E agora na hora que eu girei ele vai quebrar. Quebrou, tá bom? Usei a ponta do brimbalme. Aí o outro lado lá, o que eu faço? Como é que eu cortaria? Eu faria assim, ó. O arame aqui está pequeno, né? Mas só para você ter uma noção. Eu deixaria preso lá no pezinho, viria aqui, mediria um palmo, mas deu um palmo, tá? Eu iria dobrar esse arame, tá? Fazer esse X. Aí, utilizando o alicate agora, por exemplo. Esse X, eu estou usando um alicate de bico, mas pode ser um alicate normal também. Isso não pode ser um alicate para cortar arame, porque ele não vai conseguir prender o arame. Ó, juntei lá, tá? E vou colocar o alicate prendendo bem aonde... Bem aonde faz o X, né? Então, ó, coloquei. E vou fazer o mesmo princípio que eu fiz com o pezinho do berimbau, ó. Para cima, para cima, para cima. Tá bom? O número de voltas, que eu acho que é interessante. Aí, o que eu faço? Eu forço ao contrário, empurro lá para frente, igual foi o princípio do pezinho. Ah, não deu? Faço de novo. Empurro, ó. Quebrou. Só que tem um porém, né? Poxa, mas... Eu não vou sair com... Ah, meu alicate no bolso! Não tem, às vezes, o alicate. O que você pode fazer? Primeiro. Então, quando eu não conseguia fazer de jeito nenhum sem alicate, eu fazia isso, né? Fazia lá o pezinho e tal, do jeito que eu mostrei anteriormente. E aí, depois, para fazer a ponta, eu utilizava o próprio pezinho, tá? Utilizava porque o princípio é o mesmo, né? Utilizava o próprio pezinho, só que a questão é que o pezinho, ele é mais largo do que você precisa lá para prender o rami ou barbante. Então, eu vou quebrar ele aqui e vou mostrar. Então, você... Isso. Torce para o contrário. Esse aqui está com dificuldade, ó. Pronto. Quebrou e fez. Aí o que eu faria? Eu puxaria aqui, ó. E ia diminuindo. Tá vendo? E aí ele fica menorzinho, ó. Para você colocar o rami ou o barbante, não seja o que você usa. Agora, uma outra questão. Ai, como que eu posso fazer sem usar alicate, sem usar a ajuda do pezinho? Aí é muita prática. Eu confesso, no começo minha mão doía muito, ó. Lembra do alicate que ele tem que segurar, prender esse X? Você não vai deixar esse X correr aqui, ó. Você tem que travar o arame. E vamos embora, ó. Buscando, né? Deixar. Sempre rente. Aí deu o número de volta, você acha bacana. Volta para forçar ele. Volta, ó. Força ele para o outro lado. Empurrou, quebrou. Ah, e o pezinho? O pezinho você pode fazer da mesma. Ou mesmo, deixar ele já maior, que vai te facilitar, ó. Vou fazer um aqui, ó. Para ficar maior. Está vendo? Ele já está maior. Porque depois eu vou te mostrar o que você vai fazer para ajustar. Então, aí torceu, ó. Lembra? Força. Contra. Então, ele estava torcendo para cá. Eu forcei ele para lá. Agora eu vou girar. Ele vai quebrar. E o pezinho, você pode, né? Você pode com o próprio pezinho, na verdade, ó. Colocar e ir abrindo ele, ó. Aí, ó. Está vendo? Ele vai escorregar e ele abre. E vai ficar maior para entrar no pezinho. Está bom? Então, essa é uma das formas que você pode preparar o seu brimbal. Beleza? Espero ter te ajudado. Eu sou o Coelho. Axé!